Olá, bom dia. Interrompemos a programação da TV Brasil para ir direto à cidade baiana de Campo Alegre de Lourdes, porque o presidente Jair Bolsonaro participa agora da cerimônia de entrega de um novo sistema de abastecimento de água. Vamos acompanhar. Bom dia a todos. Quero saudar aqui a população de Campo Alegre de Lourdes, que está em praça pública. Um abraço a todos, dizendo a nossa alegria de estarmos juntos aqui hoje, aqui no noroeste da Bahia. Quero saudar a comitiva que acompanha o nosso presidente Jair Bolsonaro, a começar pelo nosso anfitrião, o prefeito Elenilson, o ministro Marcelo Álvaro, ministro do Turismo, o nosso ministro Heleno, aqui chefe da GSI, o Gilson Marcelino, presidente da Embrapa, o senador Ciro Nogueira, os deputados federais da Bahia que nos acompanham, Adolfo Viana, Alex Santana, Cláudio Cajado, Elmar Nascimento, João Carlos Bacelá e o João Roma e o Marcelo Moreira, presidente da Codevasp. Presidente Bolsonaro, é importante que a população do nosso nordeste tenha conhecimento de que a primeira orientação que recebi quando fomos convidados para assumir o Ministério do Desenvolvimento Regional foi de não deixar a faltar recursos para que as obras hídricas importantes para o nordeste, para que a segurança necessária que é dada pela água tratada, pelo esgoto, pela irrigação, pela vida que a água significa, continue e possa irrigar todo o nordeste brasileiro. O presidente nos orientou a abraçar o nordeste. O presidente nos orientou a ter um olhar todo especial para com essa região. E é o que temos feito, senhor presidente. Desde o primeiro dia da nossa investidura como ministro, não tem faltado recursos para que obras importantes e estruturantes saiam do papel. Obras que se arrastavam a 8, a 10, a 15 anos, desperdiçando o recurso do povo brasileiro. Essas obras não pertencem a um governo de ocasião, são obras que pertencem ao povo e assim estão sendo tratadas em respeito ao povo brasileiro. Campo de Lourdes, inclusive, tem uma obra que se iniciou e hoje nós inauguramos em 2014, uma obra que deveria estar concluída, Cajada, em menos de dois anos. Mas esse tem sido, infelizmente, o quadro que nós encontramos quando chegamos à presidência da República. Obras paralisadas, mais de 10 mil obras paradas, um cemitério de obras paralisadas e desperdício de recursos públicos. O presidente nos orientou e não faltaram esforços. Em 2018, no final de 2018, em Campo de Lourdes, a testemunha, se inicia o fornecimento de água na região. Em 2019, a primeira etapa é entregue à população, em maio de 2019, já no governo do presidente Bolsonaro. E a conclusão da segunda etapa, que vai beneficiar mais de 11 mil moradores, além dos 14 mil que já estavam beneficiados, é entregue hoje, com mais de 20 milhões de reais que foram alocados pelo presidente Bolsonaro prioritariamente para atender o Noroeste da Bahia. Presidente, a nossa moção tem se renovado. Estivemos juntos no Ceará, quando a transposição do São Francisco, as águas abençoadas do Velho Chico chegaram àquele estado que secularmente foi assolado pela seca. E não é diferente aqui em Campo Alegre. Regiões muito próximas ao Rio São Francisco, a Sobradinho, eram atendidas por carro-pipa, por poços de água salobros em função do semiárido, por cisternas. Só sabe a diferença de ter água tratada na sua torneira quem passou a sua vida inteira sendo atendida pelo carro-pipa, pela cacimba. Essa é a dimensão do apreço do presidente Bolsonaro ao povo brasileiro e ao recurso dos seus impostos. Honestidade, probidade, foco, resiliência e servir ao povo brasileiro. Presidente, nós estamos aqui com deputados da bancada federal da Bahia. Nós estamos aqui com o prefeito da cidade de Campo Alegre de Lourdes. Nós estamos aqui com o povo de Campo Alegre de Lourdes na praça pública, porque o governo de vossa excelência é um governo para o povo brasileiro, independente de paixões ou condições políticas. O senhor se elegeu para mudar esse país e essa mudança está acontecendo no dia a dia. Parabéns, presidente, parabéns, Campo de Lourdes, parabéns, Bahia, parabéns, Nordeste brasileiro. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Amigos de Campo Alegre, eu estou muito feliz em estar aqui. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus pela minha vida e agradecer o mandato que, pelas mãos de muitos de vocês, foi conferido a mim. Para nós, sempre Deus, Pátria, Família. Somos um povo conservador, um povo humilde e, em sua grande maioria, um povo cristão. Sempre colocamos Deus em primeiro lugar. Por vezes, eu me pergunto como eu consegui chegar presidente da República se não fosse pelas mãos dele. Nós chegamos. Fomos buscando parcerias em especial dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E elas foram aparecendo. E, pouco tempo depois, muita coisa começa a surgir em nosso país. Começamos enfrentando uma pandemia. Ninguém esperava isso. Mas ela veio. E nós fizemos tudo o possível para que seus efeitos fossem minorados. Mas fizemos isso tendo ao nosso lado, valorosos senadores e deputados. Muitos aqui presentes. E eu quero me referir em especial à bancada da Bahia. Elmar Nascimento, Adol Viana, João Roma, João Carlos Bacelá, Claudio Cajado e Alex Santana. Ninguém governa sozinho. E o nosso país tem um tremendo potencial para ocupar o local que ele merece no cenário mundial. Com a graça de Deus, com o apoio do povo, nós chegaremos lá. apresado prefeito, muito obrigado pela acolhida. Senhora Primeira-Dama, Mayone, muito obrigado pela simpatia. Aqui é uma cidade humilde, mas tem dez vezes mais habitantes que a minha cidade, Eldorado Paulista, no interior de São Paulo. Mas daqui vem a nossa força. Daqui vem aquilo que nós precisamos para continuar buscando o caminho certo para o nosso Brasil. Eu lá no Sudeste, a minha região, nós não temos problema de falta d'água. E quando nós vemos e sentimos a felicidade de um povo, quando chega água naquela região, isso amolece os nossos corações. Quando escolhi o Rogério Marinho para ser ministro do desenvolvimento regional, ele só fez um pedido para mim. Eu quero abraçar o Nordeste. Eu falei, Rogério, o Nordeste é seu. E ele vem fazendo um brilhante trabalho que orgulha a todos nós, que atinge em grande parte aos mais necessitados. E vocês são pessoas iguais às outras quatro regiões do nosso Brasil. Nós somos todos iguais. Nós somos um só povo, uma só raça. Temos um só objetivo. É o Brasil acima de tudo. E vocês são realmente aqueles que nos dão o oxigênio para cumprir os nossos objetivos. Aqui já ouvi de parlamentares do prefeito, problemas da região. Esse problema que vai resolver não vai ser o Jair Bolsonaro sozinho. Vai ser ele e o parlamento brasileiro. Nós temos como realmente mudar o destino do Brasil. que eu levo daqui, que confesso, já estou com saudades. É o semblante do homem e da mulher, patriotas, família, que tem Deus acima de tudo e que querem o bem do próximo. Tenho certeza, certeza, nós juntos faremos um Brasil diferente de há poucas décadas atrás, que temos todo o potencial que Deus nos deu. Em especial, esse povo maravilhoso do nosso querido Nordeste. Meu muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Convidamos neste momento o presidente da República. Você acompanhou ao vivo, direto de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, a participação do presidente Jair Bolsonaro na entrega de um novo sistema de abastecimento de água da cidade. O projeto teve investimentos do governo federal de 100 milhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro segue agora para o Piauí, onde visita o Parque Nacional da Serra da Capivara, um dos destinos que vão receber recursos do programa Investe Turismo. Bom dia para você. Fique agora com a programação da TV Brasil. Até a próxima.